Olá, TV Campos Entrevista. Hoje eu vou falar sobre o Projeto Pilão, que promove em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde, nos dias 12 e 13 de dezembro, a apresentação do Projeto Educação e Saúde na Doença Falsiforme. E para falar do evento, eu recebo aqui na TV Campos, Dr. Júlio Medeiros e Coordenador-Geral do Projeto Pilão, e Débora Ortiz, ele é um professor do Centro de Educação. Muito obrigado por terem vindo, né? E o que é esse encontro, professor? O que ele visa dentro do Projeto Pilão? E principalmente porque a gente vê nos cartazes aqui que fala muito de uma coisa que as pessoas não têm muito conhecimento, que é a doença falsiforme, né? Dá para orientar o que é isso, professora, para as pessoas se orientarem bem sobre isso. Bom, o Projeto Pilão, ele já vem atuando nas comunidades quilombolas, né? Há bastante tempo. E a partir de 2007, então, ele começa a trabalhar no sentido de articular algumas ações também com a Secretaria de Saúde, com a Saúde. Isso também já vinha sendo realizado em função de outras ações, como a questão da odontologia e tudo mais. E a partir desse momento, então, se também prioriza ações voltadas à saúde, no caso da doença falsiforme, né? Que é uma doença que atinge um grande contingente de pessoas e, no caso também das comunidades quilombolas em especial. Essa doença falsiforme é uma doença causada pela modificação do gene DNA, né? Que, em vez de produzir a hemoglobina A, no adulto, ela produz uma hemoglobina diferente, que a gente chama de hemoglobina S. Então, é uma, digamos assim, uma malformação nas hemoglobinas, né? E isso causa anemia. É um tipo de anemia que é pouco conhecida também, né? Das pessoas, mas que atinge, em especial, as pessoas com pertencimento racial afrodescendente. É por isso, então, essa dedicação aos quilombolas? A dedicação aos quilombolas, ela vem de políticas públicas voltadas para comunidades tradicionais, que nós temos no nosso país atualmente. Comunidades tradicionais são comunidades como indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades seringueiras, né? Existe uma infinidade de comunidades que nós ainda desconhecíamos, né? E, a partir das políticas públicas atuais, elas ganham uma visibilidade. Os quilombolas são considerados comunidades tradicionais. Mas é curioso isso, por que só uma etnia em que afeta? Não é só uma etnia. Não é só? Mas ela é uma etnia com poucas políticas públicas no país. Então, está explicado, então. Quer dizer que essa doença não fica exclusiva de uma área, né? Não. Para evitar depois... Não, é. Questões de discriminação. Não, exatamente. Ela tem uma alta incidência. Se eu não me engano, nós temos 2 a 6% da população em geral que é acometida dessa anemia falciforme, da doença falciforme, né? Em especial no Brasil, então, atinge algumas... Porque é uma doença originária também de regiões do Congo, do Senegal, da Nigéria, né? E também ela não se restringe à população negra. Mas tem um alto índice na população negra. Júlio, você falou uma coisa? É, não, é realmente isso que eu ia complementar, professor, aqui. Por favor. É que essa doença realmente é originária da África, né? E veio para o Brasil junto com os escravos. E ainda eu estava conversando com a Vânia, nossa colega e uma das coordenadoras do Projeto Pilô, né? Sobre isso aí. E hoje em dia o Brasil é uma miscigenação total de raças. Então, nós não podemos dizer tal raça ou tal raça, porque nós somos uma mistura. Nós temos de todos os tipos de sangue. Por exemplo, eu teoricamente tenho sangue francês, alemão, português e espanhol. Mas devo ter sangue africano, italiano e outras coisas mais também, devido a essa miscigenação que houve através dos tempos dos nossos ancestrais. Então, essa doença falciforme, ela foi dada mais ênfase porque no início se descobriu mais em indivíduos da raça negra. Por quê? Porque não havia ainda no início do século XVIII, XIX, aquela miscigenação total de raças. Então, hoje em dia nós sabemos que qualquer indivíduo pode ser portador da anemia falciforme. E ela, apesar de ser uma doença bastante frequente, bastante comum, é pouco conhecida, inclusive, dos nossos alunos dos cursos da área de saúde. Vamos dizer assim, não é que o pessoal passe por cima. É uma coisa tão sem conotação específica que o pessoal deixa passar. A não ser aqui, por exemplo, na nossa universidade, no setor de hematologia, onde o doutor Waldir Pereira, dão muita importância a isso aí. Nós temos um trabalho especial deles em cima disso aí. E nós, então, no momento que aconteceu essa proposta da Vânia, nós assumimos parte disso aí. Porque eu disse para ela, digo, olha, eu não sou um experto no assunto, eu estudei. Mas, como é a parte mais administrativa, mais ajudar aqui e ali, então, me ative a participar. Como é que se manifesta a Vânia, como é que ela aparece? Ela aparece na forma de uma anemia. E assim, como dizia o falecido amigo Iren Porciúncula, sempre era um médico nefrologista, trabalhava na microbiologia, o Iren sempre dizia assim, a primeira coisa que tu pede para um paciente é um hemograma, o exame de urina e o exame de fezes. Depois tu vai ver o que ele tem, certo? Era um tempo ainda que tinha mais clínica do que atualmente. E não tem como o sujeito fazer o exame. Se o profissional que faz o exame, mais ou menos, não precisa ser um ótimo profissional, ele vai se deparar com aquelas hemácias diferenciadas. Em vez de ter uma hemácia normal, tipo um disco bicôncavo, ela tem o centro em forma de foice, que chamam de forma de depranocítica. Então essa forma é que caracteriza e é visível no exame. E há um avanço nessa anemia. Assim como tem outras mesas que o pessoal desconhece. Ainda ontem um cidadão estava conversando e eu aventei a ele a hipótese do saturnismo, a intoxicação pelo chumbo, de pessoas que outrora trabalharam com combustível, o álcool, o antidetonante não era o álcool, a nossa gasolina, sim o chumbo tetretila. Então são coisas que ficaram no passado. E agora nós estamos, através desse projeto, modificando a situação e trazendo a baila esse assunto. O tratamento, como é que você faz? O tratamento, o ideal, por enquanto, e ainda está em estudo, é o transplante de medula. Seria uma das formas de tratamento. Existem outras formas, como se faz com diabetes, de manter o indivíduo em equilíbrio, aquele negócio todo, através de medicamentos, transfusão, coisa assim. Mas isso aí vai ser mais alvo do próprio encontro. Porque esse nosso trabalho, conforme a gente combinou com a Vânia, eu acho que a professora tem conhecimento, é assim, nesse primeiro momento, a partir de amanhã, a comunidade vai ser alertada, vai saber o que é doença falcifórmica. É, pelos profissionais. É, que todos vão comparecer e vão fazer... Exato, pessoas que trabalham com essas questões, né, profissionais de saúde. Nosso papel é um papel divulgador e articulador das ações, que não são fáceis de realizar, porque são áreas diferentes e tal. Mas para você ter uma ideia, profissional, essa preocupação é com o diagnóstico precoce também. É, porque assim, Jair, atualmente, no teste do pezinho, já é feito o diagnóstico. Acontece que nós temos uma lacuna. Daqui para trás, quantas pessoas podem ser portadoras, né? Nós temos o portador assintomático. É um indivíduo que tem a alimia e ele não manifesta a doença. Mas ele é transmissor. E tratam-se, e outros têm a doença, e tratam-se para outras coisas, que são as consequências da doença. E não a doença em si. E não a doença em si. Então, isso aí é voltado realmente para esse espaço, para essa lacuna de 30, 40 anos, que está aparecendo de pessoas que não foram ainda diagnosticadas e que não vão ser cobertas pelo teste do pezinho. A partir daí. Bom, agora, tirando o Sul aqui, o Brasil é um país negro, né? A maioria da população... Do Sul, não. Inclusive o Sul. Inclusive o Sul. Inclusive o Sul. Então, essa questão que o senhor coloca, desculpa, professor. Não, não tem a vontade. Nós desconhecíamos, há uma certa invisibilidade de comunidades quilombolas. Mas nós tínhamos, como diríamos assim, nós tínhamos facilmente a identificação de comunidades negras rurais. Essas comunidades, elas são comunidades quilombolas. Muitas vezes elas não se autodeclaram, como muitas vezes também o povo brasileiro não se autodeclara, não tinham, tinham esse pertencimento, né? E aí ficam invisibilizadas aqui ao nosso entorno, né? E nós temos muitas comunidades aqui, perto de Santa Maria, inclusive, Formigueiro, Restinga Seca, Palma, e outros locais que ainda não identificados ou não autodeclarados. E comunidades negras urbanas também, que são comunidades quilombolas. O TAPS tem uma cultura negra muito bonita, os bambakererê, os quilombolas, Nós temos Santa Maria, nós temos clubes negros em Santa Maria, que todo o país conhece, e nós desconhecemos a cultura. E tem uma coisa que muita gente desconhece. Na Igreja do Rosário, era um cemitério, um cemitério negro, de escravos, onde é hoje a Igreja do Rosário. Pô, afronta a história isso. Eu não sou uma grande estudiosa, estou ingressando nesse universo cultural e tradicional, mas se percebe já que as políticas públicas, políticas públicas e educacionais, inclusive diretrizes curriculares nacionais para educação escolar quilombola, que é onde eu atuo especificamente, foram homologadas este ano, agora em novembro. Tem alguma região assim que ocorra mais, principalmente a doença falsifória? Uma região específica? O que acontece é o seguinte, nós não temos nada, nós não temos dados. Não tem mapeamento ainda, nós estamos iniciando esse processo. Como eu te disse, a maioria da população, e inclusive a população da área de saúde, desconhece a doença. Nós não temos dados estatísticos, quer dizer, a partir desse momento, desse despertar, nós podemos avançar muito. e assim, determinadas áreas do país monopolizaram para si a investigação, o tratamento, aquele negócio todo. Então, você tem uma suspeita, por exemplo, que você encaminha para tal lugar. E não deve ser assim. Então, nós queremos, com esse projeto inicialmente, já era o primeiro momento, amanhã e tal, dar uma divulgação para a população disso aí. A partir daí, janeiro, fevereiro, etc., então, as pessoas se especializarem em identificação, tanto clínica, etc., etc., laboratorialmente. Júlio, e a nossa estrutura para o tratamento? Tem uma boa estrutura? Bom, aí eu não posso afiançar pelo doutor Dalney, mas eu acredito que sim. Que falará amanhã. Sim. Vai falar amanhã. Eu acredito que sim, porque não é difícil. E no momento que tu tiveres uma referência, e que nós queremos que a nossa universidade seja um centro de referência, assim como a Universidade de Passo Fundo seja um centro de referência, a outra universidade seja um centro de referência, que cada um trate, que não fique a doença monopolizada para lugar nenhum. Certo? Então, no momento que nós tivermos aqui um centro de referência, nós vamos nos aparelhar suficientemente. Não tem problema nenhum. Sra, fala um pouquinho sobre o encontro, como é que está o desenvolvimento, como é que vai ser a estrutura do encontro, da apresentação do projeto. Como é que vai ser? Bom, amanhã nós programamos amanhã e sexta, amanhã quarta-feira e quinta-feira. Então, pela manhã, vai ter a apresentação do projeto, que é isso que o professor estava colocando, a respeito da saúde. Teremos uma palestra com o doutor Dalney, com a doutora Miriam, e com a senhora Neuza, que é da Sessão Gaúcha, de doença falciforme. Então, teremos pessoas daqui da região de Santa Maria e também de Porto Alegre. Então, essa é a apresentação do projeto com a linha de ação, as possibilidades de realização desse trabalho. E à tarde, e na quinta-feira, a gente programou um seminário interno do grupo, que a gente chama o grupo dos integrantes, pessoas interessadas pela temática da educação quilombola, educação e saúde nas comunidades quilombolas. Então, teremos também, pela manhã, algumas palestras, algumas falas de pessoas, como, por exemplo, a professora Séris, coordenadora do núcleo quilombola da oitava CRE, a professora Terezinha Marli, que é uma professora da comunidade quilombola de Restinga-Seca, a professora Franquilina, que vem de Porto Alegre, para trabalhar também a questão da autoestima do povo negro, o escritor, também, Jesus Arejano, que vai trabalhar sobre os livros, os orixás, educadores e meninos, a professora Carmen Ribeiro, aqui do NEAB, da nossa universidade, que também trabalha com essas questões, e a professora Clessi, que trabalha com saúde e sexualidade reprodutiva. Então, não se restringe, o seminário em si, ele inicia apresentando essas ações voltadas à educação e saúde na doença falciforme, e ele tem uma continuidade com outras questões referentes a comunidades quilombolas, em específico. Bom, gente, desejar sucesso para vocês, parabéns, por trazer isso aí à tona, trazer o debate, a gente está vendo que precisa mesmo, né? Não só o debate, como fazer a comunidade despertar. É verdade. Porque, muitas vezes, o diagnóstico se torna difícil, porque a pessoa desconhece a doença, né? Nem pode imaginar que possa ser isso. Exato. Se bem que, através de um exame simples, como o hemograma, normalmente se faz o diagnóstico, né? Mas, às vezes, não se chega lá, se pede exames mais sofisticados e deixa o básico. É verdade. Bom, mais ou menos, então, agradecendo a presença de vocês. A partir das oito horas, o credenciamento é às oitimento, a abertura oficial. Vai ser no centro... Aqui no Salão Ememui. No Salão Ememui. Então, tá. Vai chegar lá, pessoal, e se informar mais sobre essa questão, que deixa a gente preocupado, mas está tudo encaminhado. Tá ok, então? Obrigado por ter vindo. TV Campos Entrevista fica por aqui. Voltamos com outra oportunidade. Obrigado. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.